Chico, meu brother, 2024, vou comprar a minha primeira moto E ele disse que tá apaixonado pela MT-03 Ele disse pra não xingar Me indica uma câmera em conta pra gravar meus rolês em conta Porque vou morrer na gasolina, abraço, amigo Fernando, você não vai morrer na gasolina, você vai morrer com a moto mesmo Porque você vai pegar a primeira moto e vai pegar uma MT-03 Cara, você vai filmar a sua própria morte Você já pensou nisso? Que tristeza pra sua família Você filmar e a família pegar lá o cartãozinho de memória Você se esbagaçando todo, virando pastelzinho de carne Rapaz, tem que ter fundo musical pra isso, né? Seguinte Fernando Presta atenção Você quer comprar uma câmera pra filmar suas peripécias numa moto de 42 cavalos Bicilíndrica Sendo que você não sabe Primeira moto, né? 42 cavalos Bicilíndrica E você quer uma câmera pra filmar sua morte A galera gosta de... O pessoal quer filmar a própria desgraça Ô, Fernando Sugestão de coração Você podia... O pessoal tá sugerindo aí no chat É 360, né? Ô, Deus Agora ele quer uma câmera em conta Ô, ô, Fernando Faz o seguro, cara Seguro de vida Na BNP Faz Eu acho que é mais lucrativo pra você Porque você vai morrer mesmo Sua família pelo menos leva o dinheiro do seguro Ouve aí o... O papo reto do sapanguiza É isso que ele aguarda, Fernando E ele ainda disse pra eu não xingar ele Não vou te xingar, não Eu não Eu tô aqui, ó De boas Ô, ô, Fernandão Tô de boas Entendeu? Agora eu tô recomendando mesmo Pode pegar Você já vai morrer mesmo Agora faz o seguro da BNP Seguro, não está Faz o seguro Seguro de vida Que aí você morre Já tá com o caixão pago O enterro pago Sua família recebe tudo Entendeu? Mas, irmão Você não tem nem habilitação, rapaz A primeira habilitação você tem, né? Aí você vai comprar a primeira moto GMT-03, rapaz 42 cavalos, velho Eu não vou indicar a câmera, não, rapaz Faz o seguro de vida Música 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 Legenda Adriana Zanotto